Desensacamento, abri o saco da Primor. Como vocês veem já o abri, porque já estou a filmar este vídeo pela segunda vez. Eyeshadow Cream, I-MAZING, não AMAZING, mas I-MAZING. Já abri o saco, o que faz com que seja mais rápido agora e nesse sentido seja bom e alguns dos produtos também já os abri. Então vamos para as amostras que me mandaram, que um deles é este perfume da Scandal, da Jean Paul Goutier, spray natural, vaporizer. Diz que é feito com um xarope de mel, que é com gardinha e aquelas laranjas vermelhas. Para mim eu acho que é um perfume da noite, eu já o experimentei, como vocês veem já utilizei um bocadinho. É muito intenso, para mim não é o meu favorito. Gostei mais da outra amostra que me mandaram, da Lancome, se não me engano. E esse gostei mais. Mas cheira bastante bem e eu gosto bastante de perfumes doces. Depois tenho aqui este do Pure Excess e este é para homem, por isso ainda não experimentei, mas tenho de experimentar no meu namorado. Depois tenho este serum da Clarit, que vou amar utilizar, porque eu adoro serums. Depois comprei mais uma máscara da Pink Duck, que é para fazer uma oferta. Mas vamos lá tirar. Tenho três batons aqui que quero experimentar. Vamos tirar este. Sai super bem. Por acaso não tem grande problema a sair. Agora vou experimentar este da Manhattan e este é aqui, 260 Chai Latte. E a cor é assim. A cor, não sei porque não sobressai grande coisa. Parece só dar brilho. Mas vamos colocar esta na mão. Parece ser uma cor muito parecida com a cor dos meus lábios e é tipo, parece um palmo. Como um batoncieiro. Não como um batom normal. E para isso, como já utilizei outros batons, parece que está tudo saído. Mas preciso de se calhar um lápis por baixo e depois este por cima deve ficar lindíssimo. O que eu tenho aqui uns lápis, por isso daqui a bocado já vou experimentar. E vamos experimentar a outra cor. A outra cor é da Essence e é long lasting e é a cor 21. Não, é a Trash Chic. E é assim esta cor escura. Vamos experimentar aqui em cima. É um vermelhão. É muito parecida com a cor que eu tinha há bocado. E a cor é bastante vermelha e escura. É ligeiramente mais escura do que aquela que eu tinha há bocado. É cremosa a colocar. Só que tem de se colocar várias vezes que é para ter a cor que sai. Se não sai assim uma cor mais clara. De resto, acho que para ter esta cor assim, vibrante, até não há problema utilizar mais duas ou três camadas. Fico a giro. Como eu já vos disse que não sou muito de vermelhos. Mas gosto de ter dois ou três na minha coleção diferentes. E pelos vistos, tendo sempre para estes que são vermelhos, cor-de-rosa. Este é o da CK. Que eu já vou colocar também aqui em cima. Como vocês podem ver, este é mais cor-de-rosa e este é mais... Mais atender para os mirtilhos e assim, para um rocheado. E este é mais cor-de-rosa. Mas gosto bastante. E ele nos lábios fica mais vermelho. Porque os meus lábios são bastante vermelhos. Então vamos, que já que estamos nos batons, tenho aqui dois da Essence. Dois lápis. E um é assim este castanho. E é assim, ligeiramente rigido. E diz que é Soft Contouring Lip Liner. E este é o 12 Heart of Stone. Depois também tenho o Nude Painting. Que é o que eu quero ver se utilizo para colocar o outro. E vocês já vão ver como é que fica o outro com o liner. Que este é tipo um nudezinho. Para colocar com aquele em cima deve ficar bem. E já vou experimentar. E para colocar agora o lápis, limpei um bocado e coloquei novamente a Long Lasting da NYC. 14 horas. E um bocadito de pó do Stay Matte da Rimmel. E agora vou colocar o lápis. Não gosto muito de batons brilhantes. Mas acho que este é lindíssimo. Gostei imenso. Por cima do liner faz toda a diferença. Sem dúvida nenhuma. E com este olho acho que está super adequado à cor que tenho ali no cantinho. Então vamos lá continuar com o resto do vídeo. Porque isto assim fica longo. Depois da Manhattan tenho mais duas coisas. Tenho este verniz que é tipo um verniz roxo. Parece bastante bonito. O pincel é enorme. Como vocês podem ver. É daqueles achatados gigantes. Que eu gosto imenso desse tipo de pincel. São muito, muito bons. E mais fáceis de usar. Porque cobre muito mais a unha. Por isso gosto imenso. Agora comprei também Eye-mazing Eyeshadow Cream. Eye-mazing. Não Amazing. Mas Eye-mazing. E este é numa cor boé parecida que eu tenho ao da Catrice. Este foi super barato. Já não me lembro quanto é que foi. Mas eu deixo os links na descrição para vocês verem. E este da Catrice que é o Creamen. É um liquid metal. E é o California Creamen. E eu já tenho uma camada de coisas na minha mão. E é ligeiramente mais amarrelado este. Da Catrice. Mas é quase a mesma cor. Espero que vocês consigam ver aqui estas duas. É quase a mesma cor. Este é um bocadinho mais dourado. E este é mais fresco. A cor, tipo em termos, não é tão dourado. Como vocês veem, eu tenho o Creamen aqui. California Creamen. Este é mais prateado. Não tira aqui ao pé. Mas depois seria muito metal. Mas adoro este tipo de... Quero ver se arranjo a coleção toda da Catrice. Porque ele fica... Seca e fica. E espero que este seja no mesmo... Seja do mesmo tipo que eu mando vir mais destes. Porque, sem dúvida, estes sendo mais baratos. Vou mandar vir na mesma dos outros. Porque as cores são ligeiramente diferentes. E mandava vir também destes. Ando a adorar os metálicos. Para mim, metálicos e glitter. Acho que é... Brilham. É o mais giro. Depois também mandei vir três rímelos. Porque quero experimentar rímelos diferentes. E vocês sabem que eu adoro Makeup Revolution. Que é o que eu tenho até nos meus olhos hoje. A sombra é Makeup Revolution. E então quero experimentar o rímel deles. Também comprei um da Essence. Porque ando a experimentar uma camada de rímelos diferentes. Para analisar para vocês também futuramente. E este é Essence. Parece ser também bastante bom. Porque acho que este é à prova de água. Exatamente. Parece a giro. E este é parecido com o pacote. Deve ser da mesma do modelo. Do eyeliner. Que é, tem tipo, a tampa da mesma cor. Da mesma gamazita. Dentro da marca. E depois tenho um do Lovely. Que acho que é uma marca nova. Que eles têm lá na Primor. E também comprei uma. Porque não? Experimentar. Coisas diferentes. E marcas diferentes. Ainda tenho mais aqui uns produtos. Que comprei também para oferecer à minha mãe. Porque a minha mãe utiliza muito este tipo de liner. E este é em preto. E é da Manhattan. Um deles é preto. E o outro. E o outro tem brilho. Exatamente. Tem um glitterzinho. Ou seja, este aqui é mais preto. E aqui ele tem um glitterzito. O glitter que ele tem é muito, muito, muito ligeiro. Quase nada. Mas pronto. Mas dá para ver o brilhozinho. E é engraçado para a minha mãe utilizar outra coisa diferente. Ela não nota. De certeza o brilho. E este depois é da Essence. E é long lasting. E é também 01 Black Fever. Era à prova de água. Mas... Só diz long lasting. E este também era preto. E é basicamente parecido com... De todas as coisitas o que eu mais gostei foi este brilhante metálico da Manhattan. E é tudo por este vídeo. Se vocês gostaram do haul e quiserem ver mais hauls façam thumbs up. Porque este tipo de hauls eu gosto imenso de comprar coisinhas na Primord, na Macalalia e na FAPEX. E então vou ter sempre uns haulsitos por aí. Se ainda não subscreveram o meu canal subscrevam-a no botãozinho vermelho. Se já se inscreveu no meu canal, obrigado por se terem inscrito. Obrigado por terem visto e tchau.